Olá alunos, estamos aqui para as videoaulas da disciplina de gestão financeira, orçamentar e patrimonial do curso tecnologia e gestão pública e nesse primeiro vídeo a gente vai tratar um pouquinho mais especificamente em relação ao orçamento, que é um aspecto que vocês já viram inicialmente em uma disciplina anterior e agora a gente vai complementar um pouco dessas informações. A gente não vai aprofundar muito porque você já tem os livros textos que se tratam bem aprofundado, o que a gente vai fazer é destacar alguns aspectos que a gente considera pertinentes e mais importantes dentro de todo aquele contexto do material impresso que vocês já têm. Então inicialmente, como vocês já devem ter visto na disciplina anterior, o orçamento ele é o principal instrumento de planejamento na administração pública e ele inicia a partir de um plano plurianual que é desenvolvido no início do mandato dos governantes, quer sejam eles prefeitos, governadores ou presidentes, ou seja, poder executivo. A partir desse plano são elaborados diretrizes orçamentárias anualmente e a lei orçamentária anual propriamente dita. Isso é definido a partir da Constituição Federal e também pelas leis subsequentes, especialmente a lei de responsabilidade fiscal que reforça que o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual devem estar perfeitamente compatíveis, ou seja, todos têm que estar interligados. Então as despesas que são incluídas na lei orçamentária anual são compatíveis com aquilo que é previsto no plano plurianual e na lei de diretrizes orçamentárias que é feita anualmente. Fazendo um paralelo disso com o nosso orçamento familiar, para facilitar um pouco o entendimento, o plano plurianual seria uma visualização daquilo que a gente teria como sonho, como meta a se desenvolver em quatro anos, por exemplo, para ficar no mesmo tempo de um mandato de um governante. A partir dessa definição do que seria o nosso sonho, a nossa meta para esses quatro anos, são definidos anualmente quais passos são necessários para se chegar lá no final de quatro anos. Então essa meta de quatro anos seria o plano plurianual, essas diretrizes, esses passos anuais seriam a lei de diretrizes e aí anualmente nós temos o nosso orçamento que contempla, além dos aspectos necessários para atingir esses aspectos, essas metas, esses sonhos, todas aquelas outras como saúde, alimentação, transporte, educação, lazer, moradia e etc. Tudo aquilo que a gente tem. Então esse seria o nosso orçamento, que inclui todos esses aspectos da manutenção do nosso dia a dia, como aqueles aspectos necessários a chegar, a atingir a nossa meta a longo prazo. Claro que no âmbito das instituições públicas isso é muito mais complexo e muito mais abrangente, mas é mais ou menos assim que a gente pode pensar em termos de comparativo com o nosso dia a dia. A legislação define que esses aspectos, ou que esses passos devem ser seguidos dentro de um cronograma bastante específico, dentro de um ciclo bem específico. O plano plurianual, como eu falei, ele é elaborado para quatro anos. Então ele é feito no primeiro ano do mandato do executivo, do prefeito, do governador ou do presidente. E ele deve ser encaminhado para aprovação do legislativo até o dia 31 de agosto desse primeiro ano de mandato. Aí o legislativo aprecia e aprova, ou não, ou reformula algumas questões desse plano inicial para transformar ele em lei. Da mesma forma, as diretrizes orçamentárias têm que ser encaminhadas todo ano até o dia 15 de abril para o legislativo também fazer a avaliação e aprovação. E a lei de diretrizes, o orçamento propriamente dito, a lei orçamentária anual, também até 31 de agosto de cada ano para o legislativo fazer a sua aprovação ou não. Por sua vez, o legislativo tem para aprovar tanto o PPA no primeiro ano de mandato do governo e a lei orçamentária anual até o final de dezembro, até dia 2 de dezembro, 22 de dezembro, ou 31 de dezembro, dependendo da situação, e até dia 17 de julho para aprovar a lei de diretrizes orçamentárias. Então esse ciclo tem que ser seguido porque a legislação é assim o determina. E a gente já viu exemplos de quando isso não segue esses passos, o transtorno que gera para o governo. Cada órgão tem uma competência nesse processo. A elaboração, todo o processo de planejamento inicial desses projetos de lei inicialmente, do PPA, da LDO e da LOA, são desenvolvidos, por exemplo, no âmbito federal pelo Ministério do Planejamento ou pelas secretarias de planejamento ou afins dos governos estaduais das prefeituras. E a partir desses projetos desenvolvidos por esse órgão, no âmbito federal pelo Ministério do Planejamento, é encaminhado para o Congresso, que por sua vez discute e aprova ou sugere alterações. A partir do momento que está aprovado e que inicia o processo de vigência, no caso do orçamento anualmente, passa os processos de licitação e contratação, que isso volta ao âmbito do Ministério do Planejamento, no caso federal. Aí depois passa para a questão de execução, propriamente dita, que a gente vai ver um pouco mais depois, que normalmente no âmbito federal é do Ministério da Fazenda ou da Secretaria do Tesouro. E depois que está executado, sacramentado, aí passa para a parte de controle estatal, no caso da Controladoria Geral da União e do Tribunal de Contas da União no âmbito federal e os seus respectivos pares no âmbito estadual e no âmbito municipal. Especificamente em relação ao orçamento anual, eu quero destacar alguns aspectos que vocês vão ver no material impresso, nos livros que foram indicados e alguns outros vídeos também que foram indicados lá no plano da disciplina. O primeiro deles é a questão do exercício financeiro que no Brasil coincide com o ano civil. Então, exceto o plano plurianual, que é quadrianal, que são de quatro anos, ou seja, durante o período de mandato do determinado governante, ele é aprovado no primeiro ano, então ele tem vigência no segundo, terceiro e quarto anos e no primeiro ano do próximo governante. Então, exceto esse, os outros são anuais e seguem o ano civil, o nosso calendário civil. E nesse aspecto, o orçamento, a execução financeira do orçamento, ele segue uma regra específica para as receitas e uma regra específica para as despesas. As receitas, elas são reconhecidas quando efetivamente arrecadadas, ou o que a gente chama contabilmente de regime de caixa. E as despesas, elas são reconhecidas quando efetivamente empenhadas, ou seja, o regime de competência. O outro aspecto é com relação aos créditos adicionais. Existem basicamente três tipos de créditos adicionais, crédito suplementar, crédito especial e crédito extraordinário. O crédito suplementar é quando existe uma dotação insuficiente para uma determinada item de despesa e é necessário que se inclua uma dotação complementar para fazer frente a essa necessidade. Isso é feito via decreto do Poder Executivo, ou quando já existe na previsão da lei orçamentária anual essa possibilidade, ou então por um projeto de lei que tem que ser aprovado pelo Legislativo quando não existe essa previsão no orçamento ou quando excede aquele limite que é previsto no orçamento. Com relação ao crédito especial, é quando não existe qualquer dotação no orçamento. E aí ele é feito um projeto de lei para incluir isso no orçamento. E isso é feito durante o transcorrer do ano, mas quando isso ocorre nos últimos quatro meses do ano, ele pode ser reaberto no exercício seguinte, porque aí possivelmente não existirá tempo hábil de execução nesse período de quatro meses. E o último, os créditos extraordinários, que são aqueles que são feitos para atender emergências ou questões emergenciais, como decorrentes de uma guerra, alguma calamidade pública ou algum outro aspecto extremamente relevante que não possa ser previsto adicionalmente. Claro que isso tudo é delimitado e delineado pela legislação. Então a legislação especifica quais são esses casos e como isso pode ser feito. Da mesma forma, quando isso é feito nos últimos quatro meses, isso acaba refletindo no exercício seguinte, porque não há tempo hábil no exercício atual para ser executado. Basicamente os créditos orçamentários, quer sejam eles extraordinários, especiais ou suplementares, eles têm que ter uma origem de recursos. E essa origem basicamente se dá nesses aspectos. Superávit, quando a arrecadação é maior do que aquilo que está sendo gasto ou até daquilo que foi previsto, ou superávit financeiro a partir de uma economia ou um excesso de arrecadação, por operações de crédito que o governo tem autoridade para fazer, quer seja estadual, federal ou municipal, ou por anulação de alguma dotação que não tenha sido necessária, quer dizer, alguma previsão de despesa que não tenha sido necessária e aí ela é anulada e esse recurso pode ser realocado para outras mediante aprovação ou aprovação prévia no orçamento ou por um projeto. Existem alguns outros, mas esses são os principais. Especificamente com relação à receita orçamentária, ela é relacionada a dois aspectos. A receita orçamentária propriamente dita, aquela que é prevista em orçamento, outras receitas que não estão previstas, diversas, e isso geralmente se constitui numa entrada de recursos, mas que na verdade ele acaba sendo um passivo, porque o órgão público vai ter que possivelmente devolver esses recursos no futuro, e em algum estorno de alguma despesa, isso acaba gerando alguma receita. Então, esses ingressos chamados orçamentários são exatamente aqueles previstos no orçamento que são basicamente as receitas tributárias, relacionadas a impostos, taxas e contribuições que as instituições públicas, estadual, municipal e federal, têm condições de prever razoavelmente. E os extra-orçamentários são aqueles que efetivamente não se tem como prever porque são oriundos de alguma atividade ou de algum fato que não fazem parte do dia a dia. Então, dentro das receitas, a gente trabalha com as receitas correntes e as receitas de capital, receitas correntes, basicamente receitas tributárias, de contribuições patrimonial, receitas de serviços e assim por diante, e as receitas de capital, aquelas receitas de operação de crédito, de alineação de bens ou venda de bens, de alguma amortização de empréstimo recebida e assim por diante. Grande parte das receitas no orçamento, de qualquer esfera, ela é vinculada, ou seja, ela é amarrada com algum gasto público, com alguma despesa pública. Então, nós vamos ver um pouquinho para frente aqui alguns exemplos, mas basicamente a legislação vincula as receitas a alguma despesa obrigatória ou vincula a algum limite de gastos. Por exemplo, a gente tem ouvido muito falar da lei da responsabilidade fiscal do limite da folha de pagamento, então existe uma limitação. E da qualidade do gasto que deve ser feito. Exemplificando, por exemplo, o imposto de renda, hoje, ele tem uma distribuição da sua arrecadação entre o fundo de participação do município, o fundo de participação do Estado, fundos constitucionais, educação, entre outros. A COFINS, que é um outro imposto específico, tem boa parte da sua arrecadação destinada à Seguridade Social. Então, a legislação já define que as receitas arrecadadas com alguns tributos, elas têm uma destinação específica que não somente é a manutenção da atividade do Estado. Dentro do orçamento e da execução orçamentária, a receita passa por três estágios. O primeiro deles é a previsão, que é aquele planejamento. A partir daquilo que se espera arrecadar, do histórico daquilo que foi arrecadado. Depois de previsto e aprovado, passa-se para o lançamento desse crédito, a partir do momento em que os contribuintes acabam declarando, ou por alguma outra forma que o governo tenha a condição de prever isso. O passo seguinte é a arrecadação propriamente dita. E, por fim, o recolhimento disso à conta do governo. E as despesas, então, são quaisquer dispêndios que o Estado tem para manter o funcionamento dos serviços públicos. Então, é a aplicação de dinheiro dentro de uma determinada organismo público para a execução daquilo que lhe é pertinente dentro do que é definido pela legislação. Como despesas, basicamente, então, todos os gastos, alguma devolução de um passivo, lembra que eu comentei que a receita pode ser arrecadada pelo que não estava previsto no orçamento, alguma outra arrecadação que isso gera um passivo. Então, aí, quando isso é devolvido, isso passa a ser uma devolução, um despente, e alguma outra restituição. E, basicamente, eles são classificados, então, da mesma forma que a receita em orçamentar e extra-orçamentar. O orçamentar é aquilo que é previsto e o extra-orçamentar é aquilo que não existe condição de ser previsto. As despesas, e tanto as receitas quanto as despesas, classificam, basicamente, as despesas em receitas, em despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes são aquelas que não são destinadas à formação de capital ou de investimento, e as de capital, aquelas que são específicas para a constituição de um patrimônio, aquisição de um bem ou investimento propriamente dito. Pessoal, é isso para esse primeiro momento. Espero que eu tenha contribuído um pouco para aprofundar aquilo que vocês viram no material. bons estudos e até o próximo vídeo. Música 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 Música